Música 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 Abre o foda, foda, papu, Abre o dano e xero, Abre o dano e xero, Ai, santo mare, É juiz, que é o santo mare, Que é o santo ruim. Asta-i monta noção, Não é a mim, Asta-i monta de valo, Se cair de meu rôdai. Asta-i monta noção, Amém.